No livro do Êxodo, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Eu compartilhava esse texto, nosso último encontro, encontro realizado pelos homens. E os homens disseram, pastor, esse texto precisa ser compartilhado também com a igreja. E eu decidi fazê-lo nessa manhã. Capítulo 5, livro do Êxodo. Missão dada, missão realizada. Está escrito assim, na palavra de Deus, e eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. E acompanhe na leitura do texto. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó. Quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito. Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? E ide às vossas tarefas? Disse também faraó. O povo da terra já é muito. E vós o distraís das suas tarefas. Aquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo Daqui em diante, não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. Preste atenção nisso. É por isso que clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo, Assim diz faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, Que os superintendentes de faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a faraó, dizendo, Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem, fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Estáis ociosos, estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, E lhes disseram, Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, Porquanto vos nos fizestes odiosos aos olhos de faraó e diante dos seus servos, Dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, Ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, Pois por mão poderosa os deixará ir, E por mão poderosa os lançará para fora da terra. Amém. Amém. Missão dada, missão realizada. Você já recebeu algum tipo de missão, Em que você, Diante do desafio, Olhando para a sua fragilidade, Para as suas limitações, Para a nobreza da missão, Daquilo para o qual você havia sido comissionado, E você se sentiu como que esmagado, Se sentiu pequeno demais para fazer aquilo, Para o que você tinha sido chamado a fazer? Você já teve esse tipo de sensação? Qual grau de dificuldade tinha a missão, Para a qual você tinha sido chamado, Ou para a qual você tem sido chamado? Talvez os irmãos que compareceram aqui, Alguns irmãos, Algumas irmãs, Algumas crianças, Alguns jovens, Alguns de nós, Sendo então eleitos, Sendo nomeados, Sendo indicados, Nas diretorias, Para os ministérios, Para o exercício do trabalho cristão, Na IPG2, Para o ano de 2020, Talvez você olha para aquilo que tem que ser realizado, E você se sente pequeno, Diante do desafio, Você se sente trêmulo, Suas mãos ficam geladas, Você se sente como que esmagado, Pela natureza do trabalho, Já se sentiu assim? Ah, eu me sinto assim irmãos, Todos os dias, Todos os dias diante do ministério, Todos os dias diante da missão, Todos os dias diante da tarefa, Com a sua nobreza, E da natureza daquilo que eu tenho que fazer, Eu me sinto pequeno, Amedrontado, Me sinto constantemente desafiado, Mas ao mesmo tempo, Diante dessas coisas que eu sinto, Eu me sinto amparado, E encorajado, Ah, é Maria da Cruz, Maria da Cruz, Que depois do culto, Segura em minha mão, E fala assim, Pastor, Sua mão está geladinha, É, Desse jeito mesmo, Todos os dias isso acontece irmãos, Posso garantir-lhes, Que minhas mãos estão geladas, Neste exato momento, Meu coração está quente, Mas as minhas mãos estão frias, Missão, Tarefa, Isso amedronta a gente, Isso mexe com a gente irmãos, Nós estamos diante, De um texto, E o lemos, De um homem que tem uma missão, De um homem que está, Obedecendo ao seu Senhor, Para realizar a missão, Mas o contexto, Da missão, Nos textos que antecedem, A este texto, Este homem revela, A sua fragilidade, Apresenta justificativas, Ele tenta se esquivar disso, Porque ele conhece, O tamanho da missão, Ele conhece, Os desafios da missão, Ele sabe, Das oposições, Que ele vai encontrar, Para realizar a missão, E lá atrás, No capítulo de número 3, Quando Deus o encontrou, E quando ele encontrou, Deus no deserto, Em que Deus fala com ele, Sobre a missão, No versículo 10, Diz assim, Vem agora, E eu te enviarei a faraó, Para que tires o meu povo, Os filhos de Israel do Egito, Este é o primeiro momento, Que Deus coloca diante dele, A missão que tem que ser realizada, No versículo 16, O Senhor volta a falar com ele, Vai a junto, Os anciãos de Israel, Diz-lhes o Senhor, Diz-lhes o Senhor, O Deus dos vossos pais, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó, Me apareceu dizendo, Em verdade, Vos tenho visitado, E visto que vos tem sido feito, No Egito, Este homem está diante, Da maior missão, Da vida dele, Ele é um homem, Preparadíssimo irmãos, Muito embora, Ele não se ache, Um homem preparado, Ele foi muito bem instruído, Ele cresceu na corte, Ele recebeu a melhor educação, Ele é um homem, Devidamente preparado, Intelectualmente preparado, Mas quando Deus fala com ele, Ele se sente pequeno, Diante da missão, Ele conhece o lugar, Para o qual ele tem que se dirigir, Ele conhece as pessoas, Ele conhece a estrutura, Ele sabe como é a funcionalidade das coisas, E a que envolve, E que está envolvida as autoridades, No Egito, E especialmente, O faraó, Mas diante daquilo que o amedronta, Ele tem medo, Sobretudo, Se o povo de Deus, Será que o teu povo, Vai crer em mim? Será que, Os questionamentos, Que iam de surgir, Como que eu vou proceder? Ele pergunta, Essas coisas para Deus, O capítulo 4, Ele fala assim, Respondeu Moisés, Mas eis que, Não crerão, Ele diz assim, O povo não vai crer em mim, Como é que eu vou chegar lá no Egito, Contar uma história dessa, Que eu vi uma sarça, Pegando fogo no deserto, Que não se consumia, Que o Deus de Abraão, Falou comigo, O povo não vai crer em mim, Na verdade, Ele então, Apresenta a justificativa, Ele diz que é pesado de boca, Que ele é pesado de língua, Que ele não é o homem ideal, Para Deus, E ele chega a dizer, No versículo 13, Ele porém respondeu, Ah Senhor, Envia aquele que has de enviar, Menos a mim, Envia outro, Quantas vezes, Irmãos, Nós nos encontramos, Diante da missão, E nós, Além de apresentarmos, As nossas justificativas, Além do nosso desejo, De sair pela tangente, De fugir da responsabilidade, Se não verbalizamos, Pensamos, Bem que Deus podia levantar outro, Manda outro, Eu não, Tem tantas pessoas boas aí, Tem tantas pessoas instruídas, Tem tantas pessoas capazes, Menos eu, É assim que Moisés se sente, No início, Do chamado, Ele sabe, Irmãos, Ele sabe, Que a missão, Não será fácil, E Deus não disse, Que seria fácil, Mas depois de toda, Essa conversa, Depois de ser devidamente, Dissuadido por Deus, Ele obedece a Deus, Porque ele confia, Na promessa de Deus, Porque Deus diz, Que vai assisti-lo, Que ele vai ser, A boca de Deus, E Deus chama também, O seu irmão, Para ser, O seu companheiro, Nessa missão, Para que possa então, Realizar, Essa missão, A descrição, Desses detalhes, Irmãos, Dessas informações, Elas preparam, Como que o solo, Daquilo que a mão, Poderosa de Deus, Vai fazer, Para redimir, O seu povo, É como que um cenário, Preparatório, Para mostrar, Que o resultado, Daquilo que vai fazer, Diante daquela missão, Grandiosa, Quem vai agir, Por meio de Moisés, Quem vai agir, Por meio de Arão, É o Senhor, Quando você, Se sente pequeno, E você precisa, Se sentir pequeno, Você precisa, Ter assentado, No seu coração, Ainda que suas mãos, Fiquem geladas, Deus vai fazer, Por meio de mim, Eu não sou capaz, Mesmo de fazer, Olhando para a minha estrutura, E para as minhas meditações, Eu não tenho condição, De fazer, Mas Deus fará, Por meio de mim, E por isso, Eu irei, É diante disso, Então, Diante, Do grande desafio, Para libertar um povo, E falar para uma autoridade, Que Moisés vai, Para que o povo, Seja retirado, Da escravidão, Para que o povo, Seja liberto, Da tirania, De faraó, Nesse texto, Eu quero dividi-lo, Em três partes, Eu quero falar, O contato com o faraó, Versículo de número 1, Ao versículo 5, Eu quero falar, Do resultado desse contato, Qual o resultado desse contato, E eu quero falar, Das interpretações, Desses eventos, A interpretação de faraó, Como é que ele vê, Eu quero falar, Da interpretação, Do povo, Como é que o povo vê, Aqueles acontecimentos, Eu quero falar, Como é que Moisés interpreta, Aquela situação, E por fim, Eu quero falar, Como que Deus, Vê a situação, Como é que Deus, Analisa o cenário, Como é que Deus, Traz uma palavra, Para o povo, Vamos então, A primeira parte, O contato com o faraó, Está lá Moisés, E Arão, Diante de faraó, Por obediência a Deus, E ele tem uma mensagem, Uma mensagem a ser dada, Ele tem uma mensagem a ser dada, E eles não titubearam, Eles chegaram para faraó, E disseram a faraó, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deixa aí, O meu povo, E é interessante esse detalhe, Como Deus se dirige a faraó, Por meio destes homens, Dizendo que o povo, Que ele está se utilizando, E se valendo da mão de obra, Escrava daquele povo, Deus vai dizer para faraó, Esse povo é meu, Esse povo que você tem agido, Esse povo que você tem massacrado, Este povo que você tem humilhado, Este povo tem um dono, Este povo é propriedade particular, Minha, pertence a mim faraó, Embora você não saiba, E embora você não pense, Ou nunca tenha pensado sobre isso, Embora esse povo esteja residindo aqui, Por mais de quatro séculos, Este povo é meu, E chegou a hora, Que eu quero que este povo, Saia deste lugar, Eu quero que você deixe ir este povo, Porque eu quero que, Me encontrar com este povo no deserto, E quero que este povo, Me adore no deserto, Faça uma grande festa no deserto, Eu quero que ele celebre, O meu nome, E o que é impressionante, Irmãos, Diante dessa missão, É que a mensagem que Deus dá, Ao mensageiro, O mensageiro tendo a compreensão, De que essa mensagem, Precisa ser transmitida, Ele não se furta, Ele não se acorvarda, Mesmo diante de uma autoridade, Que tem status, Que tem poder, Se Deus deu uma mensagem, Se essa mensagem, Precisa ser comunicada, Se essa mensagem, Tem um endereço, Se essa mensagem, Precisa ser dita, A uma pessoa, Indiferente de quem ela seja, Indiferente das prerrogativas, Que ela tem, Essa mensagem, De Deus, Precisa ser ouvida, Precisa ser comunicada, Ainda que, A figura para a qual, Você tem que falar, Possa lhe causar, Um certo medo, Moisés, Chega a faraó, Com, Arão, E diz a ele, O que Deus, Tinha mandado dizer, Sem faltar, Sem acrescentar, Com exatidão, Olho no olho, Mensagem direta, Endereçada aos ouvidos, Daquele que precisava, Ouvir, A mensagem, E sabe, Meus irmãos, Diante do, Grande desafio, Da missão, Eu quero te dizer, Que tantas vezes, Nós somos, Omissos, Em transmitir, A mensagem, Nós olhamos, Para as pessoas, Nós olhamos, Para aquilo que elas tem, Nós olhamos, Para a condição, Da qual, Elas, Estão envolvidas, Se é condição intelectual, Se é condição econômica, E as vezes, Olhando para elas, E olhando para nós mesmos, Nos esquecemos, De que a mensagem, Que Deus nos deu, É o poder de Deus, Para a salvação, E não queremos, Trazer, Desconforto, As pessoas, E não queremos, Dizer, As pessoas, O que elas precisam, Ouvir, Da parte de Deus, Eu não me esqueço, De uma leitura, De um livro, De uma pessoa, Que pertencia, A nossa igreja, Que foi muito, Influente, Influente nessa igreja, A igreja presbiteriana, No Brasil, Em tempos, Áureos, Em que ele dizia, O seguinte, Que houve um encontro, Na cidade de São Paulo, Com o político importante, Da cidade de São Paulo, Não convém aqui, Mencionar o nome, Mas naquela época, Era o governo, De São Paulo, E então, Os presbiterianos, Estavam liderando, Esse encontro, E era um encontro, Com o propósito, De falar do evangelho, Para aquela figura, E teve um jantar, Um jantar chique, Para que aquela figura, Pudesse estar ali, E pudesse então, Ouvir a mensagem, E segundo esse escritor, Na hora de se dirigir, A autoridade, Os presbiterianos, Fizeram uma oração, E ele narra, O trechinho da oração, Que é mais ou menos assim, Tu, supremo arquiteto, Do universo, Uma oração, Quase que parecida, Com a maçonaria, Com o discurso maçônico, E ficou só nisso, Nada foi dito, Para a pessoa, Que deveria ser dita, E então, Segundo ele, Um assembleano, Assumiu a palavra, E falou aqui, E falou assim, O que temos a dizer, Ao senhor aqui, O senhor não fez mais, Do que a obrigação, Do senhor, O senhor foi eleito, Para isso, E se dirigiu, Com a autoridade, E pregou o evangelho, Para aquela figura, Política, Mas nós, E aqui, Não estou entrando na questão, Se são os presbiterianos, Se naquele momento, Houve o acovardamento, Mas nós, Irmãos, Individualmente, Às vezes, Como corpo, Nos acovardamos, Não dizemos, Às autoridades, O que precisa ser dito, Às autoridades, No início da minha conversão, Quando o senhor Jesus, Me alcançou, Eu fui trabalhar, No escritório de advogacia, Por 15 dias, Era para dar, Cobrir as férias, De uma pessoa lá, E eu tinha vindo da roça, Desempregado, Aceitei aquela tarefa, E fui, Novo convertido, E comecei a ouvir, A conversa do advogado, Um homem, Muito bem requisitado, Influente, E no início, Da minha carreira, Da minha jornada, De fé com Cristo, E ele falando, Das suas convicções, Religiosas, Dos sacrifícios, Que ele teria, Que oferecer, Na sexta-feira, Teria que ir para uma cachoeira, Levar frangos, Emolar os frangos, E fazer essas coisas, E eu ouvindo aquilo ali, E eu fui ficando pequeno, Me sentindo pequeno, E tentando recuar, Diante daquela situação, E quando faltava, E quando faltava, Três dias para sair, Deus me inquietou, Não vai dizer nada não, E eu fui tentando, Me esconder, E desejando, Que aqueles três dias, Acabassem rapidamente, E eu fui tentando, Me esquivar, Da minha tarefa, E depois eu entendi, Que estar ali, 15 dias, Não era nem pelo dinheiro, É para dizer, Aquele homem, O que ele precisava ouvir, E finalmente, No último dia, Eu botei a minha boca no pó, Me humilhei, E falei, Deus eu não tenho condição, Olha para o meu preparo senhor, Eu sou um capial, Eu não estudei, Como dizer para este homem instruído, Para este homem intelectual, Para este homem que tem instrução, Para este homem fluente, O que eu vou dizer a ele? E Deus me encorajou, Eu desci pequeno, E levantei revestido, E levantei assistido, Pela ousadia de Deus, E me dirigi a ele, Doutor, Eu queria que o senhor, Me ouvisse por um instante, E ele chamou a esposa, Chamou os seus colegas, Que trabalhavam no seu escritório, E eu como capial, Abri a bíblia, E li as escrituras, E disse-lhe, Que todos aqueles, Que não se curvassem diante de Cristo, Que todos aqueles, Que assumiam essa postura, De hostilidade a Cristo, Que negavam o senhor Jesus, Que tinham uma religião pagã, Que não condiziam, Com a palavra de Deus, Haveriam de se curvar, Diante de Deus um dia, E teriam que prestar contas, A Deus, Terminei, Fechei a bíblia, E falei, Tchau, Tchau, Eu entendi, Que estar ali, Não era por uma, Questão de subsistência, Muito embora, Me ajudou muito, Naquele momento, Missão, Irmãos, Missão dada, É missão, Que tem que ser realizada, Missão dada, Por Deus, É missão, Que tem que ser cumprida, Que tem que ser obedecida, Tem que dizer às pessoas, Indiferente de que elas são, Elas precisam saber, Qual seja a vontade de Deus, Mas este homem, Ele escuta a mensagem, A mensagem dada, Mas a mensagem dada, É uma mensagem rejeitada, Diz o texto que ele escuta, E ele é irônico, Ele escuta a mensagem, Ele responde aos mensageiros de Deus, Ele diz, Quem é o senhor, Para que lhe eu ouça a voz, E deixe ir Israel, Não conheço o senhor, Nem tampouco deixarei ir ao senhor, Irmãos, Ele é um homem poderoso, Ele é um homem aclamado, Como uma divindade, No Egito, Ele tem os seus próprios deuses, E além de ter os seus próprios deuses, Além de ser o homem mais importante, Ele se considera Deus, Que negócio é esse, De trazer essa mensagem, De dizer que o povo é de Deus, Eu não conheço Deus, Não sei quem ele é, E uma vez que eu não conheço, Eu não atenderei, Eu não vou obedecer-lhe, O seu pedido, A sua voz, A sua ordem, Não deixarei ir o povo, Não vai mesmo, Esse tipo de reação, Não é incomum, Esse tipo de reação, Nós vamos encontrar, E talvez seja por conta, Desse tipo de situação, Que nós temos a consciência, De que elas são possíveis, Que nós às vezes recuamos, Que nós não queremos ouvir, Essa postura irônica, Desdenhosa, Que olha para a verdade de Deus, E nega a verdade de Deus, E não quer compromisso, E nem atender a voz de Deus, Ele, Chega a dizer, Que esse negócio de Moisés e Arão, Está ali falando da parte de Deus, É algo que está atrapalhando, Seus negócios, Está interrompendo, O povo da execução, Do trabalho, Está se metendo, Em uma área, Que eles não deveriam se meter, As tarefas do povo, Estavam sendo interrompidas, E ele não se agrada disso, Ele não está satisfeito, Satisfeito com isso, E chega a dizer, Que essa atitude, De Moisés e Arão, Está distraindo o povo, Das tarefas, E ele rejeita, A palavra de Deus, Ele insulta ao Senhor, E é por isso mesmo irmãos, Que este homem na sua dureza, Aliás Deus já tinha dito para Moisés, Que ele com o seu coração endurecido, Ele não ia acolher, Deus dá mensagem para os mensageiros, Mas antecipadamente diz, Como que será, O modo de recepcionar essa mensagem, De lidar e relacionar-se com essa mensagem, Mas é dentro desse próprio contexto, Ou dentro do contexto anterior, Que Deus já diz o seguinte, Olha, Eu vou manifestar as minhas maravilhas no Egito, Eu vou manifestar sobre este lugar, Eu vou usar pragas como instrumentos, Eu vou abater este homem que não me reconhece, Eu vou destronar as suas divindades, Eu vou levá-las ao chão, Eu vou derrotá-los, Para que eles reconheçam, Que só há um Deus, Que só há um, Que é Senhor da história, Vejam, Este homem que diz, Não conheço Deus, Olha o capítulo 9, Versículo 15 e 16, Deste livro, Quando o Senhor, Depois na sétima praga, Diz, O que vai ter que ser feito, E por que vai ter que ser feito, E por que que Deus, Exerce essa paciência, Nesse contexto, Em que ele vai derrotar, Faraó, E as suas divindades, Pois já, Eu poderia ter extindido a mão, Para te ferir, A ti, O teu povo, Com pestilência, E terias sido cortado da terra, Eu poderia ter eliminado vocês, Da primeira vez, Mas, Deveras, Para isso, Te hei mantido, Afim de mostrar-te, O meu poder, Eu tenho mantido você até agora, Eu tenho tolerado a sua rebeldia até agora, Para mostrar o meu poder, E para que seja o meu nome, Anunciado em toda a terra, Eu quero que o meu nome, Seja exaltado diante de você, Eu quero que você, Que negou o meu nome, Que tratou de modo frio, Desdenhoso da minha palavra, Eu quero mostrar para você, Mas não só para você, O acontecimento que eu estou realizando no Egito, Vai fazer com que toda a terra saiba, Que eu sou Deus, Mais tarde, O texto vai dizer que Moisés, Recebe a instrução, De Deus, Para dizer o seguinte, Que as crianças, Haveriam de ouvir, As narrativas, Desses eventos, E elas, Conheceriam a Deus, A partir daquilo que os seus pais, Haveriam de narrar, Irmãos, Irmãos, Nós temos uma missão, Nobre de contar para os nossos filhos, Os feitos de Deus na história, Quando nós não fazemos assim, Quando nós não procedemos assim, A principal missão, Que Deus deu para nós, Como progenitores, Nós falhamos tragicamente, Você e eu, Nós podemos conquistar tudo nessa terra, Nós podemos ser, Bem sucedidos, Nós podemos fazer aquisições, Se nós falharmos, No contar a história da redenção, Para os nossos filhos, Nós falhamos, Porque Deus queria que o pagão, Ouvisse, Compreendesse que ele é Deus, Toda a terra deveria saber, Que Deus é o Senhor, Mas os filhos também da aliança, Deveriam igualmente receber, A informação, De que só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, Os filhos haveriam de crer, À medida que os pais, Contassem a história, Deus nos ajude irmãos, A contarmos a história, Para os nossos filhos, Mesmo diante da mensagem, A ameaçadora faraó, Se mantém arredio, Porque é da sua natureza, Caída, Se posicionar assim, É da sua compreensão, Do seu poder, Enquanto autoridade no Egito, E de pensar ser divindade no Egito, E de estar cercado, Por suas divindades, Diante das quais ele se curvava, Que não há abertura, Em seu coração, E aí nós vamos, O resultado do contato, O resultado do contato, Irmãos, Vai gerar, Aquele contexto, Que já era um contexto difícil, Dificílimo, Que já era um contexto marcado, Por muita opressão, Por muita humilhação, Vai se tornar pior, Porque diz aí, Que naquele mesmo dia, Naquele mesmo dia, Versículo 6, Pois deu ordem, Faraó, Ao superintendente do povo, E aos capatazes, Dizendo, Daqui em diante, Olha só como é que a coisa muda, Daqui em diante, Não torneis a dar palha ao povo, Para fazer tijolos, Como antes, Eles mesmos que vão, E a juntem para si palha, E exigirei deles, A mesma conta, A mesma conta de tijolos, Que antes fazia, Nada diminuireis dela, Estão ociosos, É por isso que clamam, Vamos, E sacrifiquemos, Ao Senhor, Nosso Deus, E se eu te dizer uma coisa aqui, Durante esse tempo, Desde que José, Com a anuência de Faraó, Do período dele, Aceitou que a família de José Fosse para o Egito, Que é plano de Deus, É cumprimento de profecia, Que está lá no capítulo 15, Do livro do Gênesis, É profecia de Deus, Deus diz, O povo, Seus descendentes de Abraão, Vão ficar em terra estrangeira, Em terra pagã, No Egito, Quatrocentos anos, Então está, Tudo sendo realizado, Debaixo, De um plano maior, De algo, Em que Deus havia planejado, Para a sua própria glória, E também, Para o bem do seu povo, Então, Pense bem, Durante esse tempo, O povo, Os descendentes de Abraão, Os hebreus, Eles deram uma guinada econômica no Egito, Isso é fato, Isso é histórico, Uma contribuição maravilhosa, A partir da pessoa de José, Que é, Que foi um gestor maravilhoso, Importante, Que foi arregimentado, E tornou-se o segundo homem, Esse povo chega no Egito, Eles vão para a terra de Gósem, E eles se tornam um povo especial naquela terra, Economicamente falando, Mas o que está em jogo aqui, Irmãos, Não é uma questão política, Nem econômica, Porque nós somos tendentes a pensarmos, Que aqui se trata de uma luta, Fazendo um anacronismo, Daquilo que nós ouvimos, E que é falado, Mais, Nos anos mais recentes, Podemos ser levados, E algumas pessoas podem ser, Induzidas a pensar o seguinte, Aqui, Temos aqui uma luta de classe, Não é isso, Não é luta de classe, Não é questão econômica, Nem política, Que está em voga, O que está em voga aqui, É uma questão, De culto a Deus, O que está em voga aqui, É a questão, Quem é Deus? Quem é o senhor da história? É faraó, Ou é o Deus, Diante de quem os hebreus se curvam, E falam, Dessas promessas, É uma questão de culto, Nós as vezes, Tratamos o culto, De modo leviano, Nós as vezes, Estamos no ambiente de culto solene, E nos dispersamos, Usamos os nossos smartphones, Viajamos, Atualizamos o nosso facebook, De modo leviano, E não entendemos, O que está acontecendo, No cenário, A questão mais séria da vida, É a questão do culto, A Deus, Que é devido a Deus, Faraó, Ele sabe, E ele não está aberto para isso, E ele não tem disposição para isso, Ele chega a dizer, Que essa conversa, De ir para o deserto, De caminhar, Três dias, Para ir ao monte, Onde Deus, Apareceu a Moisés, O monte de Deus, Oreb, É para lá, Que Deus quer, Que o povo vá, É lá, Que Deus quer, Se encontrar com o povo, Deus quer, Deus quer a exclusividade, Do culto, Da adoração, Mas faraó, Fala, Não, Esse negócio de culto, Isso é de gente, Que não tem o que fazer, Na verdade, O que está acontecendo com vocês, É que vocês estão, Ociosos, Olha o versículo de número 17, Mas ele respondeu, Estáis ociosos, Estáis ociosos, Por isso, Dizeis, Vamos, Sacrifiquemos ao Senhor, O que está em voga aqui, Irmãos, O que costura, O que constrói, Essa estrutura do texto, Dessa narrativa, Desse acontecimento, Desse fato, Na história, É uma questão seríssima, É culto, Quem tem que ser adorado? É Deus que tem que ser adorado, Do jeito que Deus quer ser adorado, Mas quando isso acontece, A hostilidade das trevas, O mundo das trevas se mobiliza, Porque o mundo das trevas, Quer manter um povo escravizado, Debaixo das trevas, Que não se curva, Diante daquele que criou os céus, E a terra, As hostes, Do inferno se mobilizam, Para que o povo, Não seja liberto, Para que o povo não vá, A um lugar para celebrar, O nome de Deus, Nós, Às vezes, Perdemos a compreensão, Da natureza do culto, Perdemos a compreensão, Do propósito, De cultuarmos a Deus, Porque ainda parece-me, Que nós, Não temos a percepção, Correta, De como proceder, Pensamos que essa, É uma questão secundária, No plano de Deus, Não, Essa, É uma questão primária, Central, Porque o que está em jogo, É a pessoa de Deus, E o culto, Que deve ser, Dedicado, Ao Senhor, Nosso Deus, E por isso, O ambiente, Se torna hostil, A situação, É agravada, Se já estava ruim, Fica pior, Eu brinco, Tenho brincado aqui, Na quarta-feira, No estudo, Que nós estávamos fazendo, A exposição aos Hebreus 11, Que esse negócio, De bater a meta, Se você está em uma empresa, Que tem que bater a meta, Isso é coisa de faraó, Surgiu lá no Egito, Se não bater a meta, Está no sal, Chicote, E exigireis deles, Diz aí, Veja se eu não estou certo, Exigirei deles, A mesma conta de tijolos, Que antes faziam, Com um detalhe, Agora, A matéria que nós oferecíamos, Que já estava aí, Para a execução, E a produção dos tijolos, Não será dado mais, Eu quero a mesma quantidade, Com um detalhe, Mais serviço, Mais dedicação, Vai ter que sair, Para trazer a matéria-prima, E produzir a mesma quantidade, Não pode diminuir, Se diminuir, Chicote neles, Chicote neles, Não alivie a barra, A regalias, Que eles tinham, Que era receber a matéria, Agora não vai ser dado mais, A situação, Fica extremamente difícil, E a gente vai dizendo algumas frases, E os meninos vão copiando, E vai marcando, São muitas pepitas de ouro, Não dá para extrair em uma cavada só, Eu vou para o terceiro ponto, Então, O primeiro é o contato com o faraó, O segundo é o resultado do contato com o faraó, O terceiro é a interpretação do contato, Olha aí o versículo de número 15 em diante, E de modo mais particular, O versículo 19, Diz assim, Então os capatazes dos filhos de Israel, Versículo 19, Se viram em aperto, Por quanto se lhes dizia, Os capatazes aqui, Eles são pertencentes aos hebreus, E eles estão assim, Bastante tristes, Diante do quadro, Da situação, Em que eles tinham que exercer, Essa função, E eles, À medida que vê aquilo, A coisa também fica difícil para eles, E eles estão abatidos, Diante dessa situação, Nada diminuireis, Versículo 19, Dos vossos tijolos, Da vossa tarefa diária, Quando saíram da presença de faraó, Encontraram Moisés e Arão, Que estavam à espera deles, E lhes disseram, Olhe o senhor para vós outros, E vos julgue, Por quanto vos fizestes odiosos, Aos olhos de faraó, E diante dos seus servos, Dando-lhes a espada na mão, Para nos matar, Olhe o que vocês fizeram, Então Moisés, Tornando-se ao senhor, Diz, Ó senhor, Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó, Para falar-lhe em teu nome, Ele tem maltratado este povo, E tu, Preste atenção no teor da palavra, Das palavras, E tu de nenhuma sorte, Livraste o teu povo, Disse o senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, Pois por mão poderosa os deixará ir, Por mão poderosa os lançará da sua terra. Como que interpreta a situação que está acontecendo? O faraó interpreta o seguinte, Olha, Esse negócio de culto, A interpretação de faraó, É coisa de quem não tem o que fazer, Gente desocupada é que fica esse negócio, Vamos adorar a Deus, Vamos lá para o deserto, Vamos sacrificar a Deus, Vamos fazer uma grande festa, Gente que não tem o que fazer, Que não tem ocupação de serviço, É que fica esse negócio, O faraó interpreta assim, O povo, A situação aperta, O povo interpreta a situação, Como sendo um problema, Que foi agravado, Numa situação, E que poderia ter mantido a eles, Os descendentes de Abraão, Do jeito que estava, Seria melhor, Esse povo que está clamando a Deus, Num determinado momento pelo livramento, Agora diante da situação, Ele começa a pensar o seguinte, Bem que seria melhor, Ser mantido, E ficarmos como nós estávamos, Porque agora nós temos um problemão, E você sabe quem é o problema disso? O problema disso são esses dois, Que vieram para cá se meter, Nessa questão, Esse camarada aí que cresceu, No palácio, Depois fugiu, Deixou a gente aqui, Foi lá para o deserto, Agora volta, Depois de 40 anos, E vem com essa conversa, Que Deus está querendo tirar a gente daqui, E olha o que está acontecendo com a gente, A culpa é de Moisés e de Arão, Que Deus julgue-os, Que eles sejam julgados, Porque eles fizeram com que nós nos tornássemos, Odiosos aos olhos de faraó, E isso irmãos, Isso acontece, Nesse contexto, Porque, Esse aspecto do imediatismo, Da coisa que, Nós desejamos que aconteça rapidamente, Também aquele povo, Desejaria, Ou desejou, Que as coisas acontecessem, Rapidamente, Só que Deus tem um propósito, Entenda uma coisa aqui, Olha só uma coisa, Deus precisa mostrar, O seu poder a faraó, Deus precisa vencer, As divindades do Egito, Mostrar que só há, O Deus eterno, Criador dos céus da terra, Diante de quem os homens devem adorar, Mas um povo que está ali, Que carrega a promessa de Deus, Esse povo não sabe, Como Deus quer ser adorado, Então até esse processo demorado, Até esse processo difícil, Que acabou impingindo, Sobre o povo, Sofrimento e dor, Também faz parte do processo de Deus, Para que os olhos sejam, Descortinados, E o povo compreenda, Como adorar a Deus, Que Deus não pode ser adorado, De qualquer jeito, Deus trabalha nessas duas frentes, Deus se revela a faraó, Como ele é, Exclusivo e eterno, E Deus se revela ao seu povo também, O povo precisa passar, Por essa escola, Para comparecer diante de Deus, Para adorar, Os olhos, A visão do povo, O conhecimento do povo, De quem é Deus, Vai sendo ampliada, À medida que Deus vai fazendo, Essas coisas que não são, Nada confortável, Mas o povo deseja, Ou desejou, Que as coisas acontecessem, Rapidamente, E o povo então, Diz, A culpa é de Moisés, Olha só que situação, A nossa, Como é que Moisés, Interpreta a situação, Nós vimos, Faraó, Faraó interpreta, Que essa situação, De culto, De adorar a Deus, É coisa de gente, Desocupada, Gente ociosa, O povo interpreta, Que esse é um agravamento, E que dentro desse contexto, Seria melhor, Ter mantido as coisas, Como elas estavam, Irmãos, Presta atenção aqui, Às vezes, Diante do sofrimento, Às vezes, A gente até deseja, Ser mantido, Numa situação, Degradante, Do que, Passar pelo sofrimento, Para botar o pé, No degrau, De uma escalada, De redenção, Às vezes, A gente, Deseja isso, É melhor ser desse jeito, Às vezes, Às vezes, A situação está ruim, Em determinado contexto, E você sabe, Que tem que encarar, Aquele sofrimento, Que não é melhor estar ali, Que se as coisas, Não forem mudadas, Não vale a pena estar ali, Mas você, Diante daquilo, Que vai se delineando, Que vai trazendo dor, Que vai trazendo aflição, Você começa a pensar, É melhor ficar desse jeito, Não é melhor, Não é melhor, Faz parte do processo de Deus, Para alcançarmos patamares melhores, E mais sublimes, Encararmos determinado tipo de situação, Mas chegamos na interpretação de Moisés, E Moisés, Diante dessa fala do povo, Então Moisés, Tornando-se ao Senhor, Disse, Ó Senhor, Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? O Senhor me enviou para quê? Para agora, Assistir de camarim, O sofrimento do povo? Eu já tinha conhecimento, Do sofrimento do povo, E o Senhor me traz de volta, Para isso, Moisés se queixa, É muito embora, Ele assuma o papel aqui, De intercessor, Mas você vai perceber, Que há uma certa frustração, No coração de Moisés, Pois desde que me apresentei, A faraó, Desde o início, Para lhe falar em teu nome, Ele tem maltratado este povo, E tu Senhor, Tu de nenhuma sorte, E livraste o povo, O Senhor ficou de braços cruzados, O Senhor falou comigo, Que a missão, Era tirar o povo, Era falar a faraó, Para o povo ir para o deserto, E agora, Olha a situação, O Senhor não se importa, Irmãos, E isso não acontece conosco, Às vezes, Diante de determinadas situações, A gente fala assim, Parece que Deus se esqueceu de mim, A gente, Às vezes, Não verbaliza, Mas a gente se sente exatamente assim, Lá no coração, Há uma voz dizendo, Deus se esqueceu, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Olha a minha sorte, Olha a minha família, Olha o meu casamento, Que porcaria, Olha a minha situação, E a gente tem esse tipo de coisa, Que assalta o coração, E nós nos queixamos, E quase até mesmo, Blasfemamos contra Deus, Porque não conseguimos ver mais adiante, De modo mais ampliado, Porque nos esquecemos, Inclusive, Do que Deus falou, Do que Ele iria fazer, Nos esquecemos da promessa, E Deus então, Vem para falar, Como que eu vejo a situação? Agora verás, O que hei de fazer, Moisés? Eu não estou dormindo, Não estou com os braços, Cruzados, Irmãos, O fato de você, Não ver Deus, Deus não está inativo, O fato de você, Não ver a face de Deus, O fato de você, Não ver, As mãos de Deus, De modo visível, Não significa, Que Deus está inativo, Deus não está, Deus está agindo, Deus está atuando, Deus tem o seu momento, Para concretizar, Concretizar os seus planos, Agora verás, O que hei de fazer, Moisés? Eu não cochilei, Não, Eu não cochilei, Vou agir, Com mão poderosa, E faraó, Deixará o meu povo sair, Por mão poderosa, Ele, Os lançará fora, Ele vai, Libertar o povo, Esse é o propósito, Esta é minha agenda, Este é o meu projeto, Para o meu povo, E eu, Vou agir, Para tirar o povo daí, Deus não se esqueceu, De nós, Deus jamais se esquece, Dos seus filhos, Por mais difícil, Que seja a situação, Por mais amedrontadora, Que seja, Por mais embaraçosa, Que pareça, Por mais difícil, Que você, Olhando assim, Parece que não há luz, Deus não esqueceu, Deus está agindo, Deus fará tudo, Quanto lhe apraz, Irmãos, Eu termino, Destacando algumas coisas aqui, Algumas aplicações, Primeiro, Deus quer ser adorado, Pelo seu povo, Irmãos, Deus quer ser adorado, Pelo seu povo, Irmãos, Deus quer ser adorado, Pelo seu povo, Irmãos, Deus quer que o seu povo, Compareça diante dele, Para celebrar o seu nome, Irmãos, Deus quer que o seu povo, Tenha um tempo, Exclusivo para ele, Irmãos, Nós servimos a Deus, Na nossa vocação, Em tudo quanto nós realizamos, Lá fora, Na nossa casa, Devemos fazê-lo, Tudo para a glória de Deus, Mas Deus quer, Uma exclusividade, A sós com ele, Deus quer que nós, Nos acheguemos a ele, Para adorar, Deus quer ser adorado, Irmãos, O Senhor quer ser reconhecido, Pelo seu povo, Como o único Deus da história, O único Deus redentor, O único Deus diante de quem, O povo deve se dobrar, E se curvar, E bem dizê-lo, Com toda a alma, E com todo o vigor, Deus quer ser adorado, Adoremos a Deus, Segundo, O povo precisa entender, Que por meio da libertação, Por meio da reivindicação de Deus, O povo também vai ser testado, As situações em que Deus reivindica de nós, Exclusividade, E isso não significa, Que nós teremos um caminho, Que não terá, Que não será marcada, Por dificuldades, Nós vamos ser testados, Para que nós conheçamos, A Deus melhor, Um homem, Uma mulher, Um cristão, Que enfrenta, Situações difíceis, Na vida, No âmbito daquilo, Que Deus fez, Enquanto redenção, No âmbito daquilo, Que Deus está fazendo, Enquanto santificação, Ao chegar, Mais adiante, Terá um conhecimento, Mais apurado de Deus, Terá um conhecimento, Mais ampliado de Deus, Foi assim, Está sendo assim, E vai ser assim, Até a volta de Jesus, Sabe por que irmãos, A cultura na qual nós estamos, O convívio que desenvolvemos com pessoas, Numa cultura hostil e caída, Às vezes nos impede de ver Deus, Como Ele é, E como Ele quer ser adorado, A primeira tempestade enfrentada pelos discípulos, Em que Jesus está dormindo no barco, Em que eles pensam que vão perecer, Em que eles falam com o Senhor Jesus, O Senhor não te importa, O Senhor não te importa que nós pereçamos, O Senhor não está nem aí para a nossa situação, Quando Jesus acorda, Jesus acalma a tempestade, E eles então fazem uma pergunta, Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece, Eles fazem uma pergunta, Na segunda tempestade, Eles estão sozinhos no barco, Eles são impelidos pelo Senhor Jesus, Aí para o barco, A tempestade vem, De madrugada o Senhor Jesus vem, Eles estão em apuros, Eles pensam que vão morrer, O Senhor Jesus caminha sobre as águas, Eles pensam, É um fantasma, É um fantasma, Quando Jesus diz, Não sou eu, Não tem mais, Sou eu, Jesus efetua um milagre, E agora eles não perguntam, Quem é o Senhor Jesus, Eles falam, Tu és o Filho de Deus, Sofrimento não vem para matar o crente, Sofrimento vem para apurar a visão do crente, Para fazer o crente ver, O Senhor como Ele é, Tu és o Filho de Deus, E sendo o Filho de Deus, A natureza te obedece, Os demônios se submetem ao Senhor, A enfermidade também tem que obedecer ao Senhor, Nada está fora do controle, Tudo é teu, Tu és o Senhor da história, Irmãos, embora, Nas palavras de Moisés, Nas suas perguntas, Revelam essa situação, Entretanto Moisés é um intercessor do povo, O povo não consegue se achegar a Deus, Mas é Moisés que é mensageiro de Deus, Que está mediando a relação de Deus com o povo, Que intercede, Que faz pergunta a Deus, Que fala se Deus não se importa, Ele é um intercessor, Igreja, A igreja tem um intercessor, Que é maior do que Moisés, A igreja tem Jesus, Que está sentado à direita do Pai, Aquele que nasceu da Virgem, Aquele que se manifestou na plenitude dos tempos, Ele intercede por nós, Quando nós gememos na história, Quando nós enfrentamos dores e sofrimento, Ele intercede por nós, Ele não se esqueceu de nós, Ele media essa relação, Entre nós e o Senhor nosso Deus, Em quarto lugar, Moisés nasceu em dias sombrios e hostis, Quando o Estado tinha criado, Uma lei, Para exterminar as crianças, Os pais de Moisés botaram os olhos nele, E entenderam que ele haveria de ser, O libertador, Chegou o tempo de Deus usar Moisés, Para libertar o povo, Eu quero te dizer que, Veio o menino Jesus, O filho de Deus, Ele é maior do que Moisés, Ele veio para libertar o seu povo, Dos seus pecados, Para libertar o seu povo, Da escravidão do mundo, Do diabo, E do pecado, E para nos colocar, Em liberdade para servi-lo, E andarmos na presença dele, Em novidade de vida, Na cruz ele conquistou nossa vitória, Na cruz ele nos colocou a salvos, E livres da escravidão, Jesus é o nosso libertador, E salvador para todo sempre, Moisés cumpriu o seu papel, Como Deus havia planejado, Mas o nosso salvador, Aquele diante de quem Moisés, Se curvou, E a quem Moisés entendeu ser maior, Já veio na história, Já iluminou os nossos olhos, Para compreendermos, Que Deus deve ser adorado, E que nós podemos nos achegar a ele, Para adorá-lo, Jesus veio, O amado da nossa alma, Nos libertou da escravidão, E agora temos vida, Missão dada, Missão realizada, Deus deu missão, Deus nos dá missão, E nós precisamos realizá-la, Para a glória do seu nome, Vamos ficar em pé, Vamos orar, A missão é desafiadora mesmo, Sempre foi, Só que Deus, Quando nos chama para a missão, Deus não nos deixa sozinhos, Deus vai conosco, Deus nos capacita, Deus nos equipa, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder, Não tenha medo de fazer aquilo, Para o que Deus tem chamado você não, Coloque-se diante de Deus, Se a situação ficar difícil, Ficar pior do que aquela, Que talvez você já esteja vivendo, Não tenha medo da situação, Deus é o senhor da história, Agora verás o que hei de fazer, Não procura interpretar a história, A história com os seus óculos, Com as suas lentes, Interprete a história, A luz da palavra, Só Deus pode interpretar, A história que escreveu, Foi o canto que nós cantamos aqui, Um dia desse, Olhe para a história, Olhe para os eventos, Do modo como Deus olha, Deus, Em nome de Jesus, Ajude a IPG2, Cumprir a sua missão, Também, Na sua geração, Visite, A noiva do teu filho Jesus, Leva-nos a compreensão, Da benção, Do privilégio que temos, De ter Jesus como nosso, Intercessor, Faça com que, Ó Deus, O teu povo, Compreenda que, Definitivamente, De um modo profundo, E amplo, Que Cristo, Nosso libertador, Salvador, Se entregou por nós, E nos tirou, Do reino de trevas, E nos transportou, Para o reino de luz, Dê alegria, O teu povo, Regozijo, Ao nosso coração, Pois Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Mas ao terceiro dia, Ressuscitou, E está assentado, À direita, Do Senhor Deus, De onde virá, Para julgar os vivos, E os mortos, E receber a noiva, Para todos sempre, E que a graça, Do nosso grande, Deus salvador, Jesus Cristo, Que o amor de Deus, O Pai, Que a comunhão, E a consolação, Do Espírito Santo, Sejam com todos nós, Igreja de Deus, Aqui reunida, E com todo o povo de Deus, Espalhado por toda a terra, Agora e sempre, Amém.